Os reféns libertados foram recebidos com festa e emoção na Turquia. Os 49 cidadãos foram capturados pelo Estado Islâmico no dia 11 de junho. Na ocasião, os jihadistas tomaram o consulado-geral da Turquia em Mossul, nos primeiros dias da ofensiva no norte do Iraque. Desde junho, as autoridades turcas afirmavam manter contatos para libertar os compatriotas. O primeiro-ministro turco, Ahmed Davutoglu, exaltou o trabalho de inteligência que envolveu agentes especiais, forças armadas e a polícia. Há heróis sem nome como os que trouxeram nossos cidadãos para casa. Não vamos ver seus rostos nem reconhecê-los nas ruas. Saúdo a esses heróis sem nome que arriscaram suas vidas para salvar nossos irmãos. Eles agiram em nome da nação. Entre as vítimas estavam o consul-geral e sua esposa, vários diplomatas e seus filhos e integrantes das forças especiais turcas. O governo conservador islâmico da Turquia apoia a oposição ao presidente sírio, Bachar al-Assad, e já foi acusado de armar grupos islamitas hostis ao regime de Damasco, como o UEI. A Turquia se recusou a participar das operações militares organizadas pela coalizão que combate os jihadistas. Beleza 05.25,309,000. 1